Música Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa reuniram-se na cidade de Santa Maria, em Cabo Verde, para a 12ª Conferência da CPLP. O presidente Michel Temer viajou para o país africano na terça-feira, primeiro dia de atividades do encontro presidencial. Logo após a chegada, Temer se reuniu com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, país com o qual o Brasil desenvolve projetos de cooperação nas áreas de saúde, educação, agropecuária e agências reguladoras. O presidente Temer e os demais chefes de Estado e de Governo da CPLP se reuniram para a foto oficial do evento. Na cerimônia de abertura da conferência, Michel Temer destacou a gestão brasileira à frente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e passou a presidência do bloco ao presidente de Cabo Verde. Veja como foi o discurso do presidente Temer. É uma honra declarar abertos os trabalhos desta 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP. Aliás, é com grande alegria que eu venho aqui à Ilha do Sal, porque nós brasileiros temos por Cabo Verde e por toda a sua gente uma estima fraternal. Nós nos sentimos aqui como se estivéssemos em casa. Aliás, registro que eu estou tendo a oportunidade de agora visitar mais alongadamente Cabo, aqui à Ilha do Sal, porque nas várias viagens internacionais, deputado Antônio Bassaí, nós parávamos aqui para abastecimento e seguir viagem. Mas hoje eu tenho o prazer redobrado de circular pela Ilha do Sal e receber as melhores informações deste povo extremamente hospitaleiro e do governo hospitaleiro, que é o governo de Cabo Verde. Portanto, ao presidente, doutor Jorge Fonseca, eu expresso, em primeiro lugar, o reconhecimento do Brasil pela primorosíssima organização desta cúpula. E, naturalmente, estou seguro de que estou falando por todos os que fazem parte dela. Na presidência da CPLP, iniciado na cúpula de Brasília em 2016, eu digo que foi para o meu país e para mim, pessoalmente, um privilégio presidir esta comunidade. Ao longo de sua trajetória, vou dizer o óbvio, mas convém repetir, a CPLP tem progredido a passos firmíssimos. Nós somos um foro, senhor presidente Marcelo Rebeliçoso, Antônio Costa, nós somos um foro de extraordinário vigor, que, naturalmente, pelo que se vê aqui, reúne países de vários cantos do mundo, e também uma fascinante diversidade cultural e humana. A diversidade, naturalmente, que encontra na língua portuguesa seu maior veículo de expressão, e, naturalmente, seu meio mais sólido de verdadeira comunhão. Nosso idioma comum é um vínculo fundamental entre todos os nossos povos. Mas eu devo registrar que não é o único. Nós temos também a nos unir, a CPLP, esta aspiração por sociedades mais prósperas e justas. E, aliás, muitas foram as conquistas de nossos países, através dos anos, primeiro, na promoção da paz, segundo, no aprimoramento institucional, e, de igual maneira, no enfrentamento das desigualdades. Mas, naturalmente, como sempre ocorre, muitos ainda são os desafios de desenvolvimento que compartilhamos. E, é natural, é necessário mesmo, que somemos todos os esforços na busca de soluções. O Brasil propôs, como eixo de sua presidência, a Agenda 2030. Qual foi o objetivo? Que foi, a 2030, para o desenvolvimento sustentável. Porque nós buscamos aproximar as agendas da CPLP e da ONU, já que esta era a Agenda da ONU. E também, convenhamos, buscamos também contribuir para melhor estruturar o trabalho da comunidade em torno de áreas concretas, que, na verdade, fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Não bastam palavras, é preciso ação, é preciso execução. Na presidência brasileira, nossas energias convergiram para o fortalecimento institucional de nossos países, com o natural propósito de conceber e implementar políticas públicas sempre mais eficazes, valendo-nos do consistente legado deixado pela presidência do Timor-Leste, a quem nós substituímos ao assumirmos a presidência. E, portanto, nós criamos, entre nós, valiosas redes de disseminação de experiências e saberes. Tivemos a satisfação, só para fazer um breve relato, a satisfação de sediar no Brasil diversas reuniões com delegações dos países da CPLP. Eu mesmo confesso que pude dirigir-me a algumas dessas reuniões de nível ministerial. Por exemplo, recebi, senhora secretária executiva da CPLP, recebi no Planalto um grupo de deputadas da Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar da CPLP. Em Nova Iorque, por ocasião da ONU, nós organizamos à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas uma reunião de coordenação de mandatários da CPLP. E este intenso intercâmbio, na verdade, tem ajudado a aperfeiçoar nossa capacidade como governos de prover cada vez mais e melhores serviços públicos a nossos cidadãos. Numa democracia, é isso que se espera do Estado. Não seria caso, naturalmente, de enumerar exaustivamente os resultados que nossa comunidade alcançou no bienio que, ora, nós encerramos. Peço licença apenas para fazer brevíssimas referências do instante que nós assumimos a pauta 2030 para o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, na área da segurança alimentar e nutricional, nós reforçamos a articulação de políticas da CPLP. Aliás, ontem ainda, não é? O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, assinou aqui um acordo para a questão da alimentação aqui, Cabo Verde Brasil. E isto tudo, meus senhores e minhas senhoras, com ampla participação das universidades e também do setor privado. E fim, da sociedade como um todo. Aliás, foi objeto também de especial cuidado a integração virtuosa entre a agricultura familiar, que é muito próspera no Brasil, e as escolas. Também na área da saúde, nós tivemos avanços significativos na CPLP, com a participação do lado brasileiro, da Fundação Oswaldo Cruz. Aí nós apoiamos a estruturação de institutos nacionais de saúde pública e estimulamos a formação de recursos humanos para o combate a doenças tropicais. Na área da justiça e da segurança pública, nós também aprofundamos a cooperação jurídica no espaço da CPLP, com destaque naturalmente para a questão do tráfico de pessoas por meio do ensino à distância. O Brasil ofereceu cursos de capacitação sobre a prevenção do crime e enfrentamento da exploração de crianças e adolescentes. De igual maneira, na defesa, nós demos sequência à nossa já profícua coordenação, que contempla treinamento, saúde militar e respostas a catástrofes. Realizamos, neste particular, a primeira edição do Colégio de Defesa, da CPLP. Acolhemos o exercício militar com militares das Forças Armadas de todos os países da comunidade. E também não posso, é claro, deixar de mencionar alguns dos esforços que empreendemos em favor da valorização da língua portuguesa. Na cidade de Salvador, na Bahia, nós anunciamos a criação de um prêmio, o Prêmio Monteiro Lobato, que é um grande escritor brasileiro, para a infância e juventude. Organizamos países, exposições itinerantes nos países lusófonos, no Museu da Língua Portuguesa, situado em São Paulo. Aliás, uma dessas exposições, senhor presidente Jorge Fonseca, encontra-se ainda em curso aqui mesmo, na verdade, e tenho esta tarde a satisfação de anunciar, e anuncio com muito gosto, que o Brasil está licenciando para todos os países da CPLP 30 horas de conteúdo audiovisual da nossa empresa Brasil Comunicação. Ou seja, haverá uma troca de informações entre os países da CPLP, exata e precisamente em função desta sessão de 30 horas, que logo mais vamos ajustar a fórmula de fazer essa transmissão. E, portanto, é com grande prazer que eu faço este anúncio, que visa, mais uma vez, a integrar mais ainda os países da CPLP. Eu concluo, meus senhores, estas palavras com a renovação dos agradecimentos do Brasil a todos aqueles que apoiaram a nossa presidência neste bienio. Em particular, registro o nosso reconhecimento aos chefes de Estado e, especialmente, à nossa secretária executiva da comunidade, a senhora Maria do Carmo Silveira, que fez um trabalho de mão sobre mão, um trabalho de uma competência extraordinária, até porque, com seu espírito agregador, ela conseguiu cada vez mais unir e reunificar os países integrantes da CPLP. Aliás, também quero fazer um registro especial, o presidente Marcelo, o primeiro-ministro Antônio Costa, ao secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que nos distinguiu com sua presença em Brasília na inauguração de nossa presidência. E, finalmente, eu quero dizer, presidente Jorge Fonseca, que nós depositamos, todos nós, as melhores expectativas na presidência que V. Exª agora assume. E, se me permitem, agora realmente concluindo, eu quero dizer que pedir licença para a exibição... Nós vamos ter o vídeo, não? Vamos ter o vídeo? Então, eu quero pedir licença para a exibição de um brevíssimo, curto, dois minutos, um curto vídeo da empresa Brasil de Comunicação, que está cedendo estas 30 horas para a CPLP, porque o vídeo dá uma amostra do nosso compromisso com a comunicação pública no Brasil e do nosso compromisso com a cooperação no âmbito da CPLP. Por ora, muito obrigado. O governo brasileiro, por meio da empresa Brasil de Comunicação, EBC, oferece um pacote de 30 horas de conteúdo audiovisual de produção própria para marcar o início da cooperação entre as TVs públicas dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. O CPLP surge assim, em 1996, com esse objetivo de estreitar os laços da amizade e solidariedade, os laços culturais, linguísticos que existem nos países. O objetivo é aprofundar, sobre a base sólida do idioma comum, os laços históricos e culturais da lusofonia, com programas que revelam a diversidade do Brasil e a qualidade de sua produção. O que a gente tem em comum, onde a gente se encontra, onde a gente se desencontra. Emissora pública da EBC, a TV Brasil exibe uma programação de natureza informativa, cultural, artística, científica e voltada para o interesse do cidadão. Eu aprendi o valor de ser negro, o valor de representar a minha negritude. É a única TV aberta no Brasil que dedica especial atenção ao público infanto-juvenil, com atrações premiadas e ausência completa de veiculação de publicidade. Apresenta programa direcionado a pessoas com deficiência e produções de variedades artísticas celebradas pelo público. O amor é tudo. Se não houver amor, não há nada. A tua vida é uma linda canção de amor. Produz hoje mais de quatro horas diárias de jornalismo ao vivo, com noticiário plural e prestação de serviços. TV Brasil, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação. E submeto a vossas excelências, companheiros da CPLP, o projeto de agenda desta 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP. Eu peço que quem estiver de acordo permaneça como chefe, todos de acordo, aprovado. Portanto, aprovada a agenda, muito oportuna, e ao mesmo tempo, eu passo a eleição do novo presidente desta conferência. E, se me permite, eu proponho que elejamos o nome do presidente, professor Jorge Carlos de Almeida Fonseca, por aclamação. Durante o encontro com os chefes de Estado e de Governo da CPLP, o presidente Michel Temer conversou com os jornalistas. Confira. Nós estamos em mais uma reunião da CPLP, esta organização internacional que tem dado os melhores resultados e os melhores frutos. Ainda há pouco, eu estive com o seu excelência, o presidente de Cabo Verde. Pudemos verificar o quanto foi feito nestes últimos anos, especialmente nestes dois últimos anos, quando presidi a CPLP, quando tratamos da questão de defesa, de segurança, da saúde, da alimentação, da agricultura familiar. E, evidentemente, como não poderia deixar de ser, eu dei uma palavra sobre a questão dos brasileiros que estão detidos aqui. Claro que tomei todas as cautelas, digamos, diplomáticas, no sentido de dizer, olha, esta é uma questão que diz respeito à soberania do Estado cabo-verdiano, e mais ainda, está na justiça de Cabo Verde. Mas nós, no Brasil, temos o dever, como está acontecendo com os trabalhos diplomáticos, nós temos o dever de patrocinar, digamos assim, a defesa desses brasileiros, sem entrar, naturalmente, no mérito. Aliás, não só nós, não, não fiz, fiz o apelo apenas para dizer que nós estamos preocupados com isso, os familiares estão por aqui também, eu não estive com eles, o próprio Legislativo brasileiro esteve aqui por meio do deputado Ivaçaí, então tivemos oportunidade de ter um bom diálogo e agora vamos para a reunião. O presidente disse que está com a justiça, mas que, naturalmente, ele tem os melhores desejos em relação a isso, desejo que se faça justiça.